Música Estamos chegando aqui Música Música Acabamos de sair aqui do barco Vamos agora conhecer agora A ilha de Antomirim Vamos agora nessa ilha de Antomirim Vamos entrar nessa ilha de Antomirim Para poder entrar aqui nessa ilha Tem que pagar 8 reais Olha o barco aqui O barco do Pirata Nós vamos conhecer a corporeta de Santa Cruz em Antomirim Música Ai gente Música Vamos passar pela portada Música Olha só gente Aqui tem bolas de canhões E aqui atrás também tem os canhões Tem dois canhões aqui Aqui também desse lado tem mais munição E outro canhão E outro canhão aqui Esse aqui protegia o lugar Foi uma fortaleza criada né E eu vou mostrar esse lugar para vocês Bem vindo Bem vindo Olha só Aqui tem a escadaria Aí para cá Aí para cá Tem mais coisas Vamos lá Olha como é bonito Música Gente Que chama de uma capelinha Que tinha por aqui Tô entrando aqui para ver como é Aquela casa do comandante Que fica na frente ali Onde ficava o médico Vamos subir aqui Música 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 1823 Olha o teto Vamos agora explorar essa casa amarela Música Olha que bonita Ai eu acho que não dá para entrar A porta está fechada Música Olha a vista O pessoal está lá embaixo O pessoal está lá embaixo Vamos lá com eles Lá está a casa amarela E aqui está a casa da farinha Essa daqui Casa da farinha Era utilizada para o armazenamento de mantimentos em geral Será que dá para entrar Será que dá para entrar? Olha Olha Eu acho que não tem mais farinha por aqui Gente Gente tem uns ossos aqui Música O que será que é esse? Tipo um esqueleto né? Música Que estranho Música 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 Essa daqui que é a casa da farinha Que nós fomos Música Música Aqui tem umas ruínas Música 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 Ah essa ruína aqui é um calabouço Nessa parte inferior do quartel Da tropa ficava o calabouço Em lugar de prisão Atentivo Provisório De inimigos Ou como era comum Dos próprios soldados da fortaleza Música Nossa vamos dar uma olhadinha Música Nossa gente aqui é bem escuro e bem esquisito Música Música Olha que Que ruim aqui dentro Música Bem fechado Música 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 Olha só gente Aqui atrás de mim é uma guarita É onde ficavam os soldados né Para proteger aqui a fortaleza Música 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 Vamos dar uma olhadinha Como eles viam por aqui Olha que lindo Música Aqui está dizendo gente que o sistema de defesa era triangular A da barra norte da ilha de Santa Catarina Da barra norte da ilha de Santa Catarina E era formado pelas fortalezas de Santa Cruz de Antomirim São José da Ponta Grossa e Santo Antônio de Ratones É Nessas duas ilhas aqui são chamadas Ilhas de Ratones Porque o espanhol que tinha visto Ele disse que pareciam dois ratos Eu acho que ele estava meio louco Olha só gente Tem vários canhões aqui Uma coisa interessante gente Era que esses canhões aqui Na verdade eles não tem alcance Para acertar quem passa para lá Que eram os espanhóis né Ai Mas na verdade aqui nunca teve É Uma guerra Ou alguma coisa assim Na verdade só teve invasões mesmo de espanhóis Esses canhões aqui A maioria deles vieram do nordeste E Eles são feitos de ferro e bronze Música Música Gente aqui na ilha de Natomirim Aqui também tem capivaras Eu estou correndo porque está acabando o tempo aqui do passeio Mas eu tenho que mostrar para vocês Capivaras Na ilha de Natomirim Que fofinhas Estão bem de boa aqui Pra lá tem o mar A ilha de Natomirim A ilha de Natomirim A ilha de Natomirim Que lindas Música Essa aqui é a segunda casa do comandante Aquela ali é a primeira casa Aqui atrás de mim É o paiol de pólvora Que era onde guardava a munição Música Vamos dar uma olhadinha Música Olha só Aqui tem um piso de madeira Talvez eles colocavam aqui né A bolva Olha só essa janela Estamos saindo agora aqui da ilha Vamos pegar o barco de volta Música 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 Música